Eu sou a Charmila, atriz. Respira! Vai no seto! Eu tô sempre trabalhando pra encontrar trabalho. Eu já fiz muitos testes. A cada 40 anãos, eu ouço um sim. Eu acho que nessa profissão a gente precisa ter um pouco de sorte também. Sou idiota! Como a minha irmã teve. Você já procurou o Romeu na internet? Mas a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios. Tem que procurar no lugar certo. Calma, Charmila, calma. Porque eu não desisto. Porque eu não consigo. E apesar de tudo, eu ainda acho que nada me faria tão feliz quanto ser atriz. Mas tem o caixa teste mesmo, né? Próximo! Próximo! Obrigado.